Agora, Stantrante Prazer enorme aqui, ainda mais do ladinho de casa, eu moro bem pertinho aqui, então Tem um sabor especial Obrigado pela presença de vocês aqui, valeu Galera, vou conversar um pouco com o Engel, né? Todo mundo conhece a carreira dele, né? Há pouco, né? Bem pouco E eu vou abrir para perguntas para quem tem curiosidades sobre os trabalhos do Engel Mas, Wendel, vamos sentar, né? Ficar mais à vontade ou você vai ficar em pé? Não, eu prefiro ficar em pé Ah, então, vamos ficar em pé Wendel, eu queria saber, uma curiosidade, vamos começar a perguntar Qual foi o seu último trabalho agora? Deixa eu pensar Eu estou ficando velho Deixa eu lembrar, a última coisa que eu fiz Ah, eu estou dublando o Cake Boss, né? E... então agora eu vou dublar o programa que ele vai fazer pra Record, né? Batalha dos Confeiteiros Isso, Batalha dos Confeiteiros E também comecei a dublar uma nova série do Bear Grylls Que eu comecei a dublar semana passada Ah... o que mais? Você já até me adiantou uma pergunta Que eu vi a Batalha dos Confeiteiros Vi o Bud no Brasil Eu estava curioso, se vai ter a dublagem, né? Sim, sim, no fim Eles até pensaram em fazer Ah... ele falando português Ou com legenda, alguma coisa Mas aí acharam, falaram Putz, não, vamos manter a voz E o programa já fez sucesso e tal Aí eu vou dublar o Bud E vocês conhecem o Cake Boss, gente? Sim! Quem quer comer bolo? Bacana, muito legal O Engel, e assim, como é que está a sua carreira hoje, né? Um pensamento Terrível Não, é porque eu trabalho bastante, né? Eu tenho a Universidade de Dublagem Que é um curso de dublagem Então, além de coordenar o curso Eu dou aula também no curso Aí eu dirijo Porque aí eu tenho um estúdio de dublagem Hoje em dia Que é a Unidub Que, inclusive, a gente que dublou Dragon Ball, Batalha dos Deuses Dragon Ball, Renascimento de Freeza E, então, a Unidub Hoje trabalha bastante, né? Então, não sei Eu tô... Todo dia me perguntam isso Sobre o Dragon Ball Super Eu espero que sim Mas, assim, por enquanto Eu não tenho notícia nenhuma De distribuidor De canal De alguma coisa assim, né? Então, tô na expectativa Pra que quando chegar Que, de repente Caia lá na Unidub Pra gente poder fazer um trabalho bacana E... Então, eu dirijo o curso de dublagem Dirijo na Unidub Até o cliente duplo Eu trabalho Uma coisa de umas 12, 14 horas por dia Nossa, e a filha? Como que fica a mulher? Ah Elas me entendem Ela dubla também, não? Não Eu faço o que eu posso Eu faço o que eu posso Jesus pegou Né? Amém E o curso hoje? Muita procura? Sim, a gente tem A gente tem, tipo Umas quatro turmas E, eventualmente A gente tem também Umas turmas de intensivo Que são É pra quem Normalmente pra quem Bora fora de São Paulo Ou pra quem tem dificuldade Com relação ao trabalho Então, a gente faz um curso De uma semana É um curso intensivo Que é o dia inteiro Por uma semana Mas é legal Porque os professores Além de mim Do Ulisses E o Ulisses é meu irmão Que faz o O Xum Por exemplo A Úrsula Que é minha irmã Que faz o Naruto O Goku também O Goku também Temos o Luiz Lafay Que O Draco 16 Isso Mas tem a Marli Bortoleto O Robson Kumode Isso Ele sabe tudo Então tem uma galera Uma galera boa Lá dando aula E E é isso Muita gente pergunta Como ser um dublador Certo? Certo Para ser um dublador